Crafty Corn finalmente vai aparecer no Pop Playtime 4 Muito mais assustador Porque depois que o Kickin' Chicken foi destruído bem aqui nessa máquina Tudo ficou muito mais assustador no Pop Playtime Porque Pig Pig foi levado pelo Protótipo 1006 E vamos ter que encontrá-lo E tudo isso nos leva a crer que chegaremos até o Protótipo 1006 Mas nesse vídeo finalmente veremos pela primeira vez o Crafty Corn muito mais assustador Será que o Crafty Corn vai ser do bem e vai ajudar o player no Pop Playtime? Ou será galera que nesse vídeo o Crafty Corn vai tentar destruir o player? Mas se isso acontecer galera teremos que correr muito rápido Bora tentar escapar do Crafty Corn nesse vídeo Porque a Kissy Missy vai nos ajudar bem aqui E o Pig Pig vai aparecer preso Porque galera o Hugwug Pesadelo vai lutar contra o Catnap Então você quer ver o Crafty Corn Pesadelo muito mais assustador nesse vídeo galera Então bora lá porque é a continuação da fanmade do Bug Rug Muito topzera E depois galera vai ter uma outra fanmade mano Que vai ter o Hugwug Pesadelo O Catnap O Pig Pig preso Mano tá muito legal esse vídeo aqui Então faz o seguinte agora Se você gosta de Pop Playtime Deixa o like agora no vídeo Galera eu vou escolher algumas pessoas Pra me mandar um salve no vídeo de amanhã Então ó Pra você ganhar um salve É importante deixar o like no vídeo Então clica no gostei E eu vou escolher quem comentar Pop Playtime Beleza? E aí então eu vou deixar um coração No comentário de vocês Então deixa muito like nesse vídeo E comenta Pop Playtime Porque agora veremos primeiro O Hugwug Pesadelo O Catnap E o Pig Pig preso E depois O Craftcorn Assustador Olha galera O Player já está ali mano Andando ó Olha só Velho Sempre quando o Player vai assim galera Já fica meio triste mano Porque pode aparecer a qualquer momento Algum Smiley Critter Muito assustador Olha Ele vai ter que ir até ali mano ó Ok Ó galera Tem ali ó Ó Pra ele pegar ali em cima Tem um fio ali embaixo Ok Ele vai pegar ó Boa Agora sim mano Agora galera Ele consegue pegar ali ó A eletricidade Ok Ele tem que subir lá pra cima Certo? Tudo tranquilo até então né? Pronto Ele deu um pulaço ali mano Conseguiu subir lá pra cima Ok Mas eu estou escutando algumas pisadas Será que é alguém que vai aparecer galera? É o Craftcorn mano Ó Desceu Ok Ele vai pular de novo Pulou Ali pra cima Certo Uou mano Eita pega Tá tudo em silêncio Cuidado Player Cuidado Ó Pulou Galera Já pensou se o Craftcorn aparece aí do nada velho Eita Acendeu Ó Entrou em outra área mano Dá pra ver galera que tem alguns malecritos ali ó Empedurado No teto Olha o Hugwug galera Mano Será que o Hugwug Pesadelo vai aparecer agora hein? Ó Chegou ali na outra sala Tem umas mesas Ó galera Tem umas crianças rindo ó Olha Eita pega Cuidado Player Ó tem uma caixa aí ó É uma estátua do Hugwug A estátua do Hugwug galera Galera Comenta aí ó Qual Smiley Critter você mais gosta Comenta aí Porque eu quero saber mano Eu gosto galera do Catnap do Dog Day Ó Colocou a estátua Beleza Ah mano É a estátua da Kissy Missy A Kissy Missy galera Também vai aparecer E ela tá ajudando o Player E o Mr. Delight mano Pra lutar contra lá O Protótipo 1006 Que vai aparecer também Olha A luz tá acendendo e apagando Uou Olha mano Galera Olha só velho O Dog Day Velho Ele tá aí mano Quem será que prendeu ele? Olha Eita doido O Dog Day O Dog Day tá do mal O Dog Day tá do mal galera Ele tá indo atrás do Player Uou uou Vai 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 Escapa dele O Dog Day tá vindo Mas ele não vai conseguir pegar não A luz tá piscando Eita doido O Hugwug O que é isso? Não mano É o Dog Day de novo Vai 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 Uou Mano lá vem ele velho Tá vindo atrás dele Eita Será que ele vai conseguir escapar hein? Será que ele vai conseguir escapar? Eu acho que o Dog Day ficou pra trás Eu acho que sim Eu acho que sim Mas a música ainda tá tensa Pode ser que o Dog Day apareça aí nessa outra tubulação Cuidado Player Cuidado Cuidado Olha pra frente Não olha pra trás Olha pra frente Olha pra frente Uou Eita doido Eita doido Lá que tá o Dog Day ali mano Ele tá vindo Cuidado Cuidado Vai Pula 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 o Dog Day tá vindo mano Pula agora Pula vai Boa Pula Conseguiu pular Eita pega Mano Porra Eita maluco Galera Aquela perseguição do Dog Day foi insana mano O que mano O que mano E a voz dele galera Olha só de novo Olha só aqui ó Olha só Olha só Mas eu acho que agora ó Ele vai encontrar o PicPig mano E pode ser também que o Craftcorn esteja lá velho Olha Olha ali Olha ali Vocês viram galera Vocês conseguiram ver a Kissy Missy tava lá na parede ali olhando pro player Eu acho mano que ela vai nos ajudar mano Eu acho que sim Ela apareceu ali ó E tinha até um ursinho ali do Bobby Bear Hug que tava no chão Eu acho que aquele ali é o Bubabubafante Olha Tá ali ela ó A Kissy Missy fechou a porta Certo Agora o player só tem que passar por lá Ok Mano Olha Tá ali ela de novo A Kissy Missy Olha mano Galera É a Kissy Missy e a Poppy Certo Kissy Missy Me ajude Você vai me levar até o Craftcorn Ok Eu quero encontrar o Craftcorn Tá pega mano Galera Que pena velho Que quando chegar lá embaixo Eita Mano Alguém Foi um protótipo Não Não Uou Uou É o protótipo É o protótipo 1006 Eita Galera Vocês prestarem atenção ali ó Que o protótipo 1006 Ele desceu Acabou pegando ali na Kissy Missy E tornou ela malvada mano Aí ela pegou a Poppy E jogou lá embaixo Certo Ó vai descer Vai ligar a alavanca Ligou a alavanca Abriu ali a porta Chegou nessa área aí ó Parece um celere da fazenda Parece não É o celere da fazenda Ok Ó a casa do cachorro Eu acho que é a casinha do Dog Day galera Ali embaixo Eita Fechou a porta Não Tá tudo escuro Doido Uou Olha ali galera Lá no final É o Pik Pig preso Ah mano Coitado dele Uou Olha galera Ele tá preso mesmo mano O Pik Pig ó Olha só Eita Uh Derrubaram uma caixa Eita mano O Pik Pig tá possuído Alguém chegou É o Cat Nap Eita Eita Oh mano O Cat Nap galera Velho Mano O Cat Nap Tá prendendo todos eles galera Eu quero ver o Craftcorn Cadê você Craftcorn Ele tá ali dentro do Tipo das cavernas ó Dentro das cavernas Desceu Ok Passou ele pra caverna Tem mais aí ó Outra caverna Olha Isso aí é o que mano Isso aí é alguma coisa Pra acender hein Alguma coisa pra acender Eu acho que não Ligou ali A alavanca Ok Ah mano É a alavanca galera Ele encontrou pra colocar aí ó Só então ele consegue Abrir as portas Conseguiu Certo Nada por aqui Ok Eita Olha o Hug Wug Pesadelo mano Agora deu ruim galera Velho Por que tem o Hug Wug Pesadelo E o Cat Nap Atrás do player Ele tá correndo rápido O Hug Wug Cadê você Ele ficou pra trás Eita 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 Apareceu 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 Não Hug Wug Uuuu O tamanho dos dentes Do Hug Wug Maluco Eita mano Caiu as Caiu as pedras Caiu as pedras Caiu as pedras Ok Vai player Uou Apareceu do outro lado O Hug Wug Eita doido Eita Eita Ficou preso O Hug Wug Tá ali Logo atrás dele Vai 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 Ele só tem que pular Beleza Pulou Conseguiu Escapou Cadê ele Tá mano Ainda bem que o Hug Wug Não consegue pular Maluco Ah não Ele pula Corre doido Mete o pé galera Mete o pé doido Mete o pé Sempre nas canelas O Hug Wug O pesado dele Chegou Agora como é que ele vai escapar Pulou dentro da lava Eita doido Mano Ele é muito chato Ficou só aparecendo Certo Vai 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 Play Você consegue Você consegue Você consegue Deixa o like galera Pro play eu consegui Deixa o like agora Eita mano As pedras estão tudo caindo O Hug Wug O pesado dele Tá correndo atrás dele Galera Seria bom se o Craftcorn Aparecesse aí Pra tentar ajudar Mano Porque eu acho que ele é do bem A Craftcorn Não Urra Que é T-Nap Eita doido Mano Galera Vocês viram galera O Cat-Nap Pulou em cima Do Hug Wug Só mano Que o buraco Abriu ali no chão E ele caiu Lá embaixo Na lava E agora galera Será que o Hug Wug Ainda é pesadelo Ou será que Depois dessa Ele vai ficar do bem Mano Igual a Kiss Missy Que isso Eu não entendi Galera Simplesmente O Cat-Nap Caiu em cima Do Hug Wug Ó o Cat-Nap Ali de novo Não chega perto Disso aí não Essa Esse boneca aí É do Capiroto Maluco Eita Vixe Não Cat-Nap Não Corre player Mete o pé Pé na tábua Pé na tábua Pulou 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 Pro outro lado O Cat-Nap Ficou pra lá Não pula não Sai pra lá Eita Ele pulou Ele não conseguiu Bem feito Ah mano galera O Cat-Nap Não conseguiu pular Velho Eu acho que ele foi de F Hein galera Comenta um F Agora pro Cat-Nap Porque ele não conseguiu pular Ele não conseguiu O Hug O Hug Conseguiu Mas o Cat-Nap Não Chegou ali Cadê o Craftcorn Maluco Ah não Duda Ah não O Cat-Nap Voltou Muito mais Assustador Cadê Uou Pulou E caiu de novo Eita Doido Ah velho Deu ruim galera Pro Cat-Nap Mas agora é a vez Do Craftcorn Aparecer Olha Agora sim O Craftcorn Aquela hora lá galera Que ele pegou lá A cabeça do Dog Dog Day E vai levar ali Pro Hospital Olha só mano Galera Mano Eu acho galera Que eles conseguem encontrar O corpo do Dog Day Velho Porque no vídeo anterior Galera Ali da Game Foi do Buggy Hoog O Kick and Chicken O Kick and Chicken Ele pegou o corpo Ok O Mr. Delight Apareceu Vamos colocar aqui a tradução Ó Bem Você com certeza Vou mentir Tenho um sentimento corporal Sobre isso Absolutamente fui projetado Para aprender Algo novo Todos os dias Meus preceitos atualizados Me permitem fazer uma cirurgia De dificuldade média E alta Para corpos maiores Iniciativas Ah, veja, falta partes do corpo no paciente A prótese de perna pode ser obtida na segunda sala à direita Ao longo do corredor Pronto, galera, nessa hora aí o player vai atrás de algum corpo pro Dog Day, mano Só que algo muito terrível vai acontecer agora, presta atenção Ele não vai conseguir pegar o corpo, mano Porque, olha só quem vai aparecer Ó, pegou ali a caixa Pegou mais uma caixa Outra caixa Ok Mais outra Mais outra Eita Achou Ah, achou, galera, ali algumas partes, ó Mais outra Ah, eu acho que nessa aí tem, hein Tem não, mano, nessa aí não tem Uou, tem que tomar cuidado Porque o protótipo 1006, galera, tá por aí, ó Ô, abriu, tá aí, ó Conseguiu outra perna É as pernas pra ele, conseguiu achar Certo Agora, galera, o player conseguiu encontrar as duas pernas pro Dog Day Vai colocar no Dog Day Hum, bem, agora tem o que preciso Estou prestes a começar Iremos para o asilo Meu conselho é para brincar, para ajudá-lo A navegar as brincadeiras Você pode encontrá-lo na prateleira do arsenal Para... E observe as instruções Certo Ele abriu ali a porta Colocou a fita Vamos ver Playtime Play... Playmate, mano Playmate, né Ó, as pernas Ah, galera Multifuncional Device has... Abile... Mapa Destinação É o acesso da câmera de segurança Ele vai ter que apertar o botão Vai ter que ter cuidado com os obstáculos Se cair Já era Não pode cair Ok Good luck Boa viagem Ó Foi pro mapa Agora ele foi ali pro asilo Trocou Pronto, galera Pra conseguir completar lá, mano O Dog Day Agora ele vai ter que passar por aí, ó Uou Eita doido, galera, mano O Craftcorn Desse jeito aqui, mano Galera E vai ter continuação Vai ter a boss fight Contra o Craftcorn No vídeo de amanhã, galera Então não perde, velho Pra você não perder, ó Se inscreve no canal E ativa o sino das notificações Deixa o like no vídeo E não esquece Comenta Pop Playtime Que eu vou mandar um salve pra você Tá certo? Craftcorn No Pop Playtime Eu estou gostando E já quero ver ele, mano Quero ver como é que vai ser a luta Então eu te aguardo amanhã, tá certo? Bate aqui Porque amanhã eu volto Valeu É nóis Tamo junto E fute